E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mareno mais uma vez E tem muita gente pedindo pra eu voltar a ver vídeos do Maneirando Então vamos lá né, sem mais enrolas Minha playlist de Amoeba 1, 2, 3 Então eu queria dizer aqui que no sábado e no domingo Dia 25 e 26 agora de junho Eu vou estar no evento Otaku Sekai lá em Uberaba Então galera de Minas que mora lá em Uberaba Cola lá no corre pra nós ver E se você me ver no evento pode mandar eu ir tomar O link da página do evento vai estar aí na descrição Beleza? Pô, é nóis Bora! Hora da Amoeba, porra! E aí? Como é, irmã? Eita porra! Tá nóis! Então filho, eu tava pensando aqui Caralho, essas viadades de Amoeba Tá dando um view pra caralho Tá dando um view pra caralho Eu não vou fazer uma minha playlist de Amoeba Mais pesada que o Guilherme Uri do canal O Gordo Então filho, eu trouxe aqui pra vocês Essa parada super mega inovadora Anete, mas não vai ser playlist de Amoeba Calma meu jovem, você vai descobrir Eu preciso entender Agora Nada melhor do que falar de Amoeba E não falar do Rezende Então a gente começa aqui logo com a homenagem a ele Lá da música Amoebados Da Bibi Amoeba Lá vem Lá vem Amoeba 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 Fih, você vê que essa música aí é muito foda Falar de muito amor, emoção Amoebas e amizades É muita emoção, cara Então filho, logo na nossa segunda música aqui Da playlist da Amoeba Da ostentação A gente vai mandar aqui a música do Bruno e Amoeba Que é a música Amoeba, Amoeba e Amoeba Mãe Mãe Amoeba 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 Mãe Amoeba Mãe Mãe Amoeba Amoeba Daqui a pouco vai vir um rock aí. Será? Torço pra isso. Mano, pra que esse nome, mano? O Johnny! Eu vou botar no celular pra acordar de manhã cedo ouvindo os toques das Amoeba-Chave. Ou, mano, viado? Então, filha, aqui é a nossa quarta música da playlist. É uma música muito romântica que fala de amor entre uma Amoeba e outra. Essa aqui, filha, vai tocar seu coração. Tá achando que não vai, não? É uma música muito foda do Amoeba e Caô. Que Amoeba é a nossa. Tanta Amoeba por aí, você querendo a minha. Tanta Amoeba me olhando e eu querendo a sua. Eu não duvido, não, que não foi a Moeba Se a Moeba bateu na nossa porta Que a Moeba Que nojo, mano Que nojo, mano A Moeba É o quê? Então, Fih, agora eu tô com certeza que é a música que geral tá esperando Que é a Bumbum a Moeba Cantado lá pelo MC Zec e a Moebão Dá o pré aí, DJ Mano, que nojo do Luiz ali atrás, véi Ô Luiz ali atrás, véi, que nojo Olha que coisa horrorosa do Luiz ali atrás É o quê? Certeza, Fih, a música mais foda dessa playlist aqui É a música do MC menor da Moeba Quanto da Moeba Eu nunca vi ninguém dançando como essa Moeba Eu nunca vi nenhuma dança como essa Moeba De frente ela me deixa louco De costa lá vem minha Moeba De frente ela me deixa louco De costa lá minha Moeba Tava eu e a Moebinho apavorando na festa Quando aparece a Moeba E se a Moeba me interessa De repente eu percebi Que já estava a Moeba É o quê? É o quê? Essa música que é meio antiga É meio ano passado Mas é foda pra caralho Fih Música é tão foda que não merece nem explicação MC João Baile de a Moeba Que o LP Baile de a Moeba Que a Marconia Baile de a Moeba Não acredito Véi Não acredito que vocês estão me fazendo ver isso Vou ficar com essa porra Dessa música na cabeça Por mais um mês Por causa disso Só o ovo E agora chegando no top 1 da nossa lista A melhor música de a Moeba da história Vem lá da banda A Moeba com banana A Moeba eu A Moeba ela É uma Moeba que mexe comigo E que me chama amor bem A Moeba Que me a Moeba e me dá Véi Véi A Moeba eu A Moeba ela A Moeba eu A Moeba ela A Moeba eu A Moeba ela Resende, resende, resende A Moeba A Moeba eu A Moeba ela A Moeba eu A Moeba ela A Moeba ela Resende, resende, resende A Moeba A Moeba Então, Fih, se você curtiu, deixa aí seu like, vamos sentar, bateu, e senta mil likes aqui, bateu o recorde de like no canal. Aqui na descrição vai ter um link pra você compartilhar no meu Twitter, no meu Facebook, todo mundo que compartilhar, eu vou estar seguindo lá, então, corre aí na descrição, compartilha que eu vou seguir, é nóis. Agora, mano, eu quero deixar a indicação de um canal muito foda, Fih, pensa no moleque foda, moleque que você fala que um... Esse moleque é muito top, é o canal do moleque Alex Tai, é um canal muito top, o maluco é gostoso pra caralho, que menino da porra, puta que... Vou estar deixando um teaser aqui de alguns segundos pra vocês verem, quem curtir, pode clicar, o link dele vai ser o primeiro aí na descrição, você pode pôr lá no canal dele, se inscreve e comenta lá, seu gostoso do caralho! E aí, YouTube, como vai vocês? Alex Tai aqui, e hoje eu vim chamar você pra assistir meu canal, sabe por quê? Porque eu tenho dois talentos, o primeiro e o segundo. DJ, bota uma entrega no meu canal! Eita! Foda! Então o vídeo foi esse aí, espero que tenham gostado, se você gostou, se você gostou, deixa aí seu like, se você não gostou, você pode fazer o favor de enfiar uma amoeba no seu cu! Então é isso aí, espero que tenham gostado, um abraço, mano, feto, eu fui! Pum, pum! Quando eu acabo de falar que eu tô cansado de ver playlist de funk no vídeo anterior, eu vejo uma playlist que tem funk. Bem-vinda! Ah, véi! Na real, as de funk, vocês sabem, eu sempre, eu tenho esse bloqueio mental. Não ficou legal algumas paradas, mas, pô, me lembrar Baile de Favela, véi, eu ia ficar com essa música por mais uma semana, uma semana não, lá pra mais um mês na cabeça. Valeu aí, Neto, valeu aí de verdade. Mas na real, eu gostei pra caralho do amoeba e o amoeba e ela, mano. Na real, eu gostei muito, mano. Vocês tem que fazer uma visão completa disso, eu gostei pra caralho disso, véi. Mano, 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 esses vídeos de amoeba tão tomando conta do Brasil. A explosão de Chacabum tomou conta do verão. Mas eu gostei, cara. Ficou legal, sim. Mas eu tô falando, os pedaços de funk que eu já tô meio cansado de escutar funk nessa vida. É o fio, é a minha reação normal com funk, vocês sabem. As de sertanejo que eu até aguento, tudo boa. Agora, essa que você me lembrou, axé, véi. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande. Se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários. Ou fala comigo no Twitter, arroba o React Brasil. E essa foi a minha reação à minha playlist de amoeba lá do canal Maneirando. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! E até o próximo vídeo.